Começou a segunda-feira, começou a semana, a última semana do ano de 2020. Muito bom dia Rio Grande, segunda-feira dia 28 de dezembro. Seja muito bem-vindo na nossa companhia, agora seis horas em ponto até as oito e meia da manhã. Muita informação, vamos planejar bem essa semana, seus caminhos, como é que vai ser o seu deslocamento, a preparação para o ano novo, a gente já começa aquecendo desde a segunda-feira e olhando também como é que está começando esse dia em várias partes do Rio Grande do Sul. Vamos dar um pulo lá no norte do estado, alô Erechim, muito bom dia para você que está acordando por aí, 18 graus nesse momento, é a temperatura, o sol surgindo lá, o horizonte iluminando aí o norte do Rio Grande do Sul. Vamos dar um pulo ao sul do estado, alô Pelotas, muito bom dia para você que está acordando aí nas imediações, cidades vizinhas, 20 graus a temperatura, a gente vê um pouco de nuvens aí no horizonte, mas o céu é claro nesse momento. Agora lá na fronteira, alô fronteira do Rio Grande do Sul, olha só o sol batendo forte em Uruguaiana, temperatura 22 graus nesse momento, céu limpo. Olá para o pessoal que está acordando com a gente na fronteira e para todas as regiões do Rio Grande do Sul, sejam muito bem-vindos. Vimos aí como é que estão algumas cidades, mas a gente quer mais, queremos saber mais, como é que vai ser o resto do dia, como é que vai ser a projeção da semana, Simone Lázari. Cadê ela? Ela não se esqueceu, só não está aqui no estúdio, mas já está a postos nas ruas de Porto Alegre para trazer um pouquinho dos destaques, como é que vai ser essa semana. As primeiras informações, Simone Lázari, bom dia! Bom dia, Josmar Leite, bom dia Rio Grande, vou ficar assim de olho no tempo hoje aqui fora e vou contar daqui a pouquinho a previsão para hoje em todas as regiões do estado. Mas eu explico por que eu não estou no estúdio, estou nas ruas de Porto Alegre hoje mais uma vez. Terminou o feriadão de Natal, já já está chegando o feriadão de Réveillon e isso significa muito movimento nas avenidas, nas estradas e nas rodoviárias de todo o Rio Grande do Sul, especialmente na rodoviária de Porto Alegre, onde eu já estou agora cedinho, acompanhando essa chegada de muita gente que tentou esticar o feriadão de Natal até o último minuto. Mas hoje, Josmar, eu estou vendo que o movimento nos guichês de compra de passagem está vazio, estou pensando em já comprar minha passagem e garantir a minha folga do Réveillon, quem sabe antecipar a minha folga e já iniciar meu feriadão hoje, Josmar. Ótima ideia, mas calma aí, calma aí, tá? Tem uns dias pela frente, não te adianta, guria. Aproveita e compra uma para mim também, tá? Expresso 2021, vamos junto nessa? Vamos junto? Tá legal, combinada. A Simone já volta daqui a pouquinho. Vamos mostrar a volta do feriadão também nas rodovias. Contar ainda como é que foi o movimento de retorno ontem, no domingo. Domingo bastante disputado nas rodovias que trazem aí os motoristas do litoral, só que esse movimento todo também provocou alguns acidentes. Num deles, seis pessoas ficaram feridas. Foi entre um carro e uma caminhonete na BR-386 em Soledade ontem. Mesmo local que horas depois registrou um outro acidente, com mais dois feridos. E nessa mesma estrada, hein, a BR-386, só que em outro ponto, na região de Nova Santa Rita, aqui na região metropolitana, houve um acidente agora há pouco, envolvendo dois ônibus. O Alfredo Pereira tá conferindo esse acidente, já traz as primeiras informações pra gente. O que que já se sabe desse acidente? Alfredo Pereira, bom dia. Bom dia, Josmar e a todos os que nos acompanham aqui nesta semana, no Bom Dia Rio Grande. Como vocês podem observar, pelo menos um ônibus envolvido nesse acidente. O que a Polícia Rodoviária Federal nos confirma é de que há feridos. Vocês também observam uma fila grande de veículos que já se forma no sentido de quem vem do interior, da BR-386 até a capital, a pista. Uma delas foi liberada há pouco, porque as duas estavam completamente bloqueadas e causavam essa fila. Daqui a pouquinho a gente traz mais detalhes. Nós acabamos de chegar no local e queremos também entender o que que está acontecendo com relação a esses feridos. Josmar. Atenção, Alfredo Pereira ao vivo na BR-386 em Nova Santa Rita, região metropolitana. A gente tem um grande congestionamento, um alerta importante no trânsito. Já já ele volta trazendo mais detalhes. Falando ainda em estradas, a gente vai percorrer o trecho recém-duplicado, novinho, instalando de novo da RS-118, entregue a semana passada à população. Como é que está essa obra? Como é que está o movimento nesse primeiro dia útil depois da inauguração? Tiago Guedes já está na estrada. Alô, Tiago, as primeiras informações. Bom dia. Bom dia, Josmar. Bom dia, Rio Grande. Pois é, a gente está a caminho. Então, a missão de hoje é percorrer esses 21 quilômetros, todos duplicados, já da 118, que começa, então, em Sapucaia e vai até Gravataí. Por enquanto, a gente está aqui na 116, deslocando lá para a rodovia. Por aqui, o trânsito agora é tranquilo, com fluxo maior, claro, de quem está indo em direção a Porto Alegre, mas trânsito normal. E a gente volta, então, daqui a pouquinho para falar como é que ficou, então, essa obra lá da 118, esses 21 quilômetros, em que vão beneficiar cerca de 2 milhões de moradores aí da região de Esteio, Sapucaia, também Gravataí, todos aqueles moradores e cerca de 40 mil veículos usam essa rodovia. A gente vai testar ela, então, como você falou, nesse primeiro dia útil, até porque ela foi inaugurada quarta-feira passada, né? Já tinha clima de feriadão, agora vai ser um teste valendo. Até mais, Josmar. Até mais. Nosso time está na estrada, você pega carona com o Bom Dia Rio Grande, mostrando várias partes do Rio Grande do Sul, como o Rio Grande do Sul está começando. Vamos mostrar o feriadão, hein, nas praias do litoral norte e teve vento, teve mar gelado, mas nada disso espantou o pessoal da beira-mar. E nas praias do sul do estado, com as novas medidas de restrição valendo na praia do Cassino. Vamos conversar ao vivo também, outro destaque do Bom Dia Rio Grande é para o filho de um agricultor, que deixou esse recado aí, vamos mostrar na tela? Um recado emocionante para o pai, no gramado da casa, é que o pai está há um mês e meio internado num hospital aqui de Porto Alegre, ficou grande parte desse tempo na UTI com a Covid-19, doença, aliás, que atingiu boa parte da família. Tem também o fim de semana de vitórias da dupla Grenal em campo pelo Brasileirão, o Grêmio venceu o Atlético Goianiense na Arena e se manteve na quinta colocação, ganhou por 2 a 1, mesmo placar do Internacional, que ganhou do Bahia lá em Salvador, terceira vitória consecutiva dos colorados na competição. E claro, a gente espera a sua participação pelo nosso WhatsApp, como é que está começando o dia aí na sua cidade, no seu bairro, na sua região. Então, compartilha, vem fazer o Bom Dia Rio Grande e começar a última semana do ano muito bem informado. Vamos lá então, 6 horas 7 minutos, última segunda-feira do ano, dia de compromisso ainda para muita gente, enquanto outros conseguiram emendar aquela folguinha, né, nas duas datas aí, Natal e Ano Novo. Não importa qual seja a sua situação, a gente conta o tempo, porque ela interessa muito, né, para você planejar a sua vida. E a Simone Lázari já deu o ar para a gente que está lá na rua, foi sentir um pouquinho diretamente, né, como é que está começando essa segunda-feira. E aí, Simone, bom dia!